Olá, nós estamos no Vaticano, que é a sede da Igreja Católica no Mundo, e hoje viemos fazer uma visita bem especial aqui na Rádio Vaticano. E quem nos recebe hoje é o amigo Silvonei José, que foi o primeiro apresentador da TV Sudoeste em Pato Branco, já está aqui na Rádio Vaticano há mais de 30 anos. Me conta um pouco mais como é esse teu trabalho. Alegria receber vocês aqui, é um trabalho como um de vocês também, cheio de agendas, cheio de compromissos, mas o nosso fulcro, naturalmente, a nossa especificidade é o Magistério Petrino, portanto a gente segue as atividades do Papa, temos a agenda do Papa já de manhã cedo, mas não somente o Papa, como instrumentos de comunicação que nós somos, através do rádio, através do Centro Televisivo, através também das Batiga News, uma espécie de agência de notícias. A gente procura seguir as atividades da Santa Sé, as atividades da Igreja no Mundo, e também aquilo que ocorre, que está ocorrendo, a tristeza das guerras, as dificuldades da fome, os conflitos, das catástrofes naturais, tudo aquilo que possa atingir a dignidade das pessoas no nosso índice. Quer dizer, daqui dessa central de notícias, saem informações para o mundo inteiro e em várias línguas. 16 alfabetos, e através dessas línguas, que são mais do que as línguas das Nações Unidas, para vocês terem uma ideia, a gente procura se comunicar com todas as partes do mundo. Uma das últimas línguas que foram incorporadas é da Índia, do Canadá, se chama Canadá, e quando uma das reuniões falou, mas mais uma língua, Canadá, alguém já viu falar da língua Canadá? É uma língua que é falada por 40 milhões de pessoas. Portanto, essa língua estará levando o Evangelho a 40 milhões de pessoas. E quem quiser ouvir Silvonei José lá no Brasil, faz como? Bom, nós temos 400 rádios no Brasil, que nos retransmissão, para vocês terem uma ideia. E depois o nosso portal e a nossa web rádio. Temos uma web rádio, o portal Brasil Arroba Vaticano, ou Vatican News, PT, de português. E você tem acesso ali a todas as nossas informações, todos os nossos podcasts, e naturalmente a nossa web rádio. Bom, daqui a pouquinho eu vou falar sobre Frei Policarpo e também sobre Frei Nelson, que esteve trabalhando aqui também. Mas antes eu gostaria que você contasse sobre o seu livro, que você acabou de lançar um livro aqui também, sobre o Papa Beto XVI, não é isso? Pois é, nós estamos... A minha ideia é absolutamente simplesmente de tirar um pouco esse legado que está guardado aí nas nossas gavetas e fazer com que as pessoas pensem um pouquinho no grande trabalho que o Jossi Rassinger, Beto XVI, nos deixou. As suas reflexões, seus textos, aquilo que pode servir na construção da nossa fé. Portanto, eu apresentei agora, Bento XVI, simplesmente um peregrino. Primeiro volume, serão três volumes. O primeiro é dedicado ao pai, vamos dizer, ou seja, a fé. O segundo será o filho, e serão as suas catequisas. E a terceira parte será o Espírito Santo. São as mensagens de Bento XVI, a Igreja no Mundo. Então, aquilo que ele nos deixa como legado. Bom, aproveitando nossa visita aqui à Itália, nossa visita ao Vaticano agora, eu gostaria de entregar uma cópia do livro de Frei Policarpo, que acabou de ser lançado também. E eu sei que você tem uma história muito importante, né? Com o Frei Policarpo e também com o Frei Nelson, que foi quem te convidou para trabalhar lá na Rede Selenauta de Comunicação. Está aqui um pouquinho da história de Frei Policarpo para você também. Mas está a saudade, né? Bom, eu vou ler com muita alegria, porque Frei Policarpo, eu posso dizer, é um amigo meu. Como o Frei Nelson também, que teve a alegria de conviver em Pato Boranco, mas também aqui dentro da Rádio Vaticano, dentro do Vaticano, com ele. Frei Policarpo é uma daquelas pessoas que você conhece e não deixa você indiferente. Então, é alguém que somente acrescenta na vida de você alguma coisa. Que vocês que tiveram o privilégio de conhecer, seja Frei Policarpo, seja Frei Nelson, também sabem do que eu estou dizendo. Depois de uma conversa com ele, você não é nunca mais o mesmo. Obrigada. Obrigada por nos receber. Eu e meu marido, Aldair, que está fazendo essas imagens para a gente. Aldair, obrigado pela presença. E obrigado por nos receber com tanto carinho aqui. Alegria. Sucesso para você e para o seu livro também. Muito obrigado. E você também. E vocês que estão aí. Policarpo é sempre uma pessoa que nos ajuda a caminhar. Essa aventura chamada vida é uma aventura que merece ser vivida da melhor maneira possível. Obrigado. Sejam bem-vindos.